Eu era dita como sendo uma mulher Work alcoólic 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 É uma Uma coisa Uma mania Obsessiva, compulsiva Muito emotiva Muito emotiva Muito emotiva Muito bem te falar, Dima Work alcoólic 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 Eu, eu, eu É uma, uma coisa, é uma mania Obsessiva, compulsiva, muito emotiva Muito emotiva, muito emotiva Muito bem falado, Dilma O Orca Alcoólic 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 O Orca Alcoólic